Terceiro páreo do programa, Hipódromo da Gávea, Gritter Good, Sabrina Starr, Desejada Neta, Selavie, atenção! Foi dada a partida para o terceiro páreo do programa e Desejada Neta toma a primeira, atacada por dentro pela Sabrina Starr. Sabrina Starr sacou cabeça, pescoço, meio corpo, quase um corpo inteiro, Desejada Neta em segundo, Selavie em terceiro, Gritter Good aparece junto aos paus em quarto, avança, tenta a terceira, Energia Freezer em quinto, em sexto, pelos paus, Sereia do Parque, em último, Hausmann, vão descendo a grande curva e Sabrina Starr, dois e três corpos de vantagem, Desejada Neta em segundo, pelos paus, Gritter Good vai ganhando o terreno, avança por dentro, tenta a segunda, Selavie aparece em quarto, em quinto, junto à cerca interna vai Sereia do Parque, sexto, Energia Freezer, em último, Balançada, Hausmann, vão se aproximando da curva de chegada e Sabrina Starr, ponteia, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, Sabrina Starr mantém boa folga, dois e três corpos de vantagem, Gritter Good avança por fora, tomou a segunda, juntamente com Selavie, Caporfora com boa ação, pisaram a seta dos 400, a Sabrina Starr mantém dois e três corpos de vantagem, Selavie avança por fora, tenta a segunda sobre Gritter Good, cruzaram a seta dos 300 metros finais e a Sabrina Starr de peso, pluma ponteia, mantém dois e três corpos de vantagem, Gritter Good lá por dentro em segundo, vai ganhando o terreno junto aos paus, seria do parque, vem tentar a terceira sobre Selavie, na ponta Sabrina Starr, dois e três, em frente ao totalizador, vem com a Lady Vic no doce e vai para a foto, cruzam a faz de avinal, Sabrina Starr, Gritter Good. opa